Aproximadamente 50 famílias patobranquenses tiram seu sustento através de lixos recicláveis. Elas compõem a COTAPAP, Cooperativa dos Agentes Ambientais de Pato Branco. Seu Horaídez Maranós, que é coordenador da entidade, ele conta como o material chega até a triagem. A retirada no centro da cidade, que é os contêineres que funcionam lá. Não somos nós da cooperativa que recolhemos. É a prefeitura, porque eles têm caminhões adequados para fazer essa operação. O que nós fazemos dá, é claro que de lá vem aqui, é posto aqui, e daí aqui a gente faz separação. O coordenador revela que pouco se aproveita dos contêineres que estão distribuídos por toda a cidade. Ele explica por quê. Hoje nós aproveitamos 20% mais ou menos desses contêineres. Muitas pessoas têm mais de 20, 30 visitas por dia cada contêiner. Então, tiram o que serve para eles e o que não serve vai vir para nós. Então, nós só temos um trabalho. Mas lá quem faz o recolhimento é a prefeitura, é o município. Assim que o material chega na cooperativa, ele passa por alguns processos, até enfim ser convertido em recursos para os integrantes da entidade. Chega aqui, daí vai passar pela triagem aqui, onde vocês estão vendo aqui, atrás aqui, na esteira. Então, entra aqui, sai lá em cima, daí lá em cima, cada material vai para um lugar separado, entende? Daí lá embaixo, sai para outro setor que faz a prensagem. Já tem a pessoa que está fazendo a prensagem desse material também. Atualmente, o mercado não paga um valor muito alto para os recicláveis. Mesmo que renda alguns recursos, somente isso não seria suficiente. O coordenador conta que o auxílio dado pelo Poder Público de Pato Branco é a garantia da sobrevivência das famílias que atuam na cooperativa. O mercado do lixo reciclável hoje é bastante flexível, por exemplo. Ele trabalha até de acordo com o dólar. Mas hoje, por exemplo, nós temos papelão que é vendido, plástico, as garrafinhas pet. Então, hoje é bem flexível os valores. Não é que seja tanto hoje, dê uma baixada boa sobre esse material. Só que também dá para sobreviver. Hoje, por exemplo, que nós temos uma ajuda de custo da prefeitura, então a gente sobreviveria. Mas se nós não tivesse essa ajuda, hoje só do material nós não viveria, porque não está aquele preço tão caro, tão alto. Por mês, a marca de recicláveis produzida pela entidade passa das 200 toneladas em Pato Branco. Por mês, nós estamos com 250 toneladas. 250 toneladas que nós arrecadamos por mês. Então, dessas 250 toneladas, a gente tem mais ou menos uns 70% de aproveitamento. Ainda nós estamos perdendo bastante ainda, entende? O papelão e pet é atualmente o carro-chefe. O volume mais é o papelão, né? É o papelão que está sempre girando e o pet, né? É o pet que sempre que está no movimento, né? A cooperativa conta com a parceria de edifícios e empresas. A sobrevivência nossa, um pouco no material, é nos edifícios. Por quê? Porque nos edifícios, então hoje estamos com mais de 70, quase 80 que nós recolhemos, é nós que temos a chave na parte da reciclagem, então ninguém tem acesso. Então é só nós que recolhemos. Então esse dá um volume que também ajuda a sustentar a cooperativa. E o que nós arrecadamos nas empresas, que muita empresa dá para nós o material, né? Que a gente não compra nada também, então só com doação, né? Com a cooperativa de baixa renda, a gente está correndo atrás sempre de doações de uma coisa ou outra para a sobrevivência, né? Mas a gente não pode tanto se queixar porque hoje está agasalhando aqui 50 famílias, né? Que vivem do lixo reciclável, né? Então que tenha 50 trabalhando aqui, que mais dois, três na casa, vai dar um montão de gente que vive disso, né? Embora o assunto reciclagem seja já conhecido por grande maioria das pessoas há muitos anos, Inclusive, é desde as escolas que as crianças começam a aprender o que é reciclável e aquilo que já não se deve mais guardar. A partir disso, a cooperativa tem um termômetro da cidade de Pato Branco sobre a conscientização das pessoas. Será que todos entenderam o verdadeiro material e o verdadeiro valor da reciclagem? Não é que o pessoal não saiba o que é reciclado e o que não é. O povo sabe. Só que ainda o pessoal, muito pouco, ainda não se educou da situação de querer fazer a coisa correta. Entende? Então, por exemplo, ah, esse aqui é só uma coisinha, eu vou jogar aqui porque é adoxicado, mas vou jogar aqui no orgânico. Ah, esse é adoxicado, mas vou jogar no adoxicado porque é só uma coisinha que não vai dar diferença nenhuma. Mas no final dá um montante para nós aqui. Outra coisa, os vidros. Os vidros têm que colocar numa caixinha, quando são quebrados, colocar numa caixinha, especificar vidros, né? Então, chegou aqui, já vai para o destino certo. E não adianta colocar, tipo, garrafas quebradas dentro de bolsa, que vai danificar a bolsa. Muitas bolsas novas foram rasgadas por causa disso. Foi distribuído 10 mil bolsa nova. Hoje nós não temos 5 mil. Se foi, umas deteriorou, outras desapareceram, entende? Que estão complicados.